Surpresa, mais ou menos no dia seguinte ou dois dias depois, o profissional que me respondeu entrou em contato comigo novamente, e aí, vamos fechar? Você não quer fechar? E eu joguei bem limpo com ele, como eu sou uma pessoa bem franca, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu te agradeço, mas deixa eu te falar o que tá acontecendo comigo, contei pra ele que eu tinha colocado nó, que eu trabalhava com beleza, que eu trabalhava com evento, que eu trabalhava pra, assim, não era, eu trabalhava com a minha imagem naquela época, com evento também, não só com as mãos, com beleza, mas trabalhava com a imagem, mas que eu não ganhava milhões e centenas de milhares de reais, era um valor limitado, e eu tava começando a ajeitar a minha vida agora e tal, e aí, pra minha surpresa, ele falou o seguinte, então, meu salão é em Copacabana, da Barão de Ipanema, tem como você vir aqui conversar comigo? Aí eu, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Aí eu falei com meu marido, olha, mostrei pra ele, tá, olha o que que aconteceu, o que que você acha de eu ir lá conversar com ele? Ele falou, ah, vai lá, vamos fazer o seguinte, eu vou com você, eu fico de longe, você vai lá e conversa com ele, qualquer coisa, eu chego perto e a gente vai embora, vamos ver qual é, pedi pra Deus, falei, Senhor, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, ele pediu pra mim numa segunda-feira, fui desconfiada, e aí, o que que eu faço? Meu Deus, será que ele vai fazer um preço mais barato? Será que ele quer conversar comigo? Quando ele chegou lá, ele tava colocando o cabelo de uma das marincuras que trabalhavam no salão, era uma segunda, o salão tava fechado, e aí a gente começou a conversar, aí ele me explicou, que ele cuidava daquele salão, era um salão de luxo, muito lindo, muito rico, muito próspero, com mais ou menos 30 profissionais, porém, ele era um cabeleireiro de Santa Catarina, que tinha vindo há mais ou menos 3 meses sem a esposa e sem a filha, que na época ele tinha uma esposa e a filha, ele tinha deixado a esposa e a filha em Santa Catarina, e ele tinha vindo pra trabalhar, e aí, ele tava fazendo, tava atendendo de mega ré com essa Griffith Great Slate, porque a patroa dele, a dona do salão, comprou o curso pra ele, comprou a certificação, tinha que ter uma certificação, uma máquina, os cabelos já vinham preparadinhos, era tudo, era tudo muito, muito incrível, gente, vocês não tem noção, assim, alto padrão mesmo. E que ele tinha uma proposta pra me fazer, e a proposta era a seguinte, Monique, você quer colocar o seu cabelo, né, eu ouvi lá que você me falou que você precisa trabalhar com a sua imagem e tal, e você me falou que você é cabeleireira, né, você sabe escovar cabelo? Eu falei, sei. Sabe pintar cabelo? Sei. Sabe fazer mecha? Sei. Sei fazer progressiva? Também sei. Então, eu tô precisando de um auxiliar pra me ajudar nessas coisinhas assim, porque eu tô focando mais no mega, mas eu não tenho condição de pagar essa auxiliar. O que que você acha de você ser minha auxiliar aqui, mais ou menos três vezes por semana? Tem que ser o dia inteiro. E eu não pago você porque eu não tenho condição de pagar uma carteira. Eu não tenho condição de pagar pra você tudo. A gente faz uma pergunta, a gente faz uma troca. Eu faço o seu cabelo, eu coloco o seu alongamento da Great Lens, cabelo, colocação, tudo, e você trabalha pra mim. Você vai trabalhar pra mim, mais ou menos, ele calculou, se não me engano, era três meses que eu ia ter que trabalhar pra que ele pagasse o cabelo. E ele não me pagava nada de dinheiro, o que ele podia fazer é ajudar na minha passagem e na minha comida. E aí eu falei, posso pensar? Fui pra casa, pensei, falei com meu marido, falei, cara, a única solução é fazer isso. E aí, como eu ia trabalhar com ele três vezes por semana, o que que eu teria que fazer? Eu poderia continuar trabalhando com o evento, mas eu só poderia trabalhar após as 16 horas, porque tinha eventos que funcionavam, por exemplo, em restaurantes, jantares pra médicos, às vezes inauguração de casa de choco. Você trabalhava à noite, às vezes era de seis à meia-noite, às vezes de seis às duas da manhã. Então tinha eventos à noite, em restaurantes, marca de bebida, uma série de coisas. Quem trabalha com evento sabe, cada dia você tá num lugar. E aí eu falei pra ele, olha, Léo, o nome dele, desse profissional, chama-se Leandro Brambila, um profissional maravilhoso, meu colega, super querido, se tornou um grande amigo. Ele trabalha com o Mega até hoje. Eu vou trabalhar, posso trabalhar com você, mas o dia que eu tiver evento pra fazer, entre cinco e seis horas da tarde, eu posso sair mais cedo? Eu posso ficar mais, posso chegar mais cedo? O dia que eu não tiver evento, eu posso ficar mais tarde? Mas como eu preciso trabalhar com o evento, e eu também tenho as minhas clientes, eu não parei de atender as minhas clientes em casa, tá, gente? Eu realmente preciso conciliar. E aí, meus amores, eu virei uma ocular role. Eu trabalhava de domingo a domingo, de manhã até de noite, com o Léo três vezes por semana, e atendi as minhas clientes quando eu não tinha evento, e fazia evento. Aí, Léo, às vezes eu começava a sair de casa, porque eu morava em Ramos pra ir pra Copacabana, sair de casa às seis e meia da manhã pra estar em Copacabana, às oito. Você tinha que trabalhar arrumada, você tinha que se maquiar, você tinha que se arrumar pra estar bem pro cliente. Pra às vezes atender a primeira cliente às nove da manhã, e ficava até às seis da tarde, e assim eu fui indo, assim eu fui indo. Porém, nisso, eu fui como auxiliar dele. Depois de uma semana, uma semana não, quinze dias que eu tava trabalhando com ele, ele falou que você ia poder botar meu cabelo depois de um mês. Ele ia dar um jeito com o nó que eu tinha, só pra mim poder trabalhar. Ele acabou colocando o cabelo que ele me proveceu, confiando em mim, e eu paguei a ele com o trabalho depois, tudo direitinho, como mando figurino. E nisso, ele começou a me ensinar a trabalhar com essa técnica, com essa grife, que é a Great Lens. Ali se inicia a minha jornada no mundo do Mega Hair. Por uma dor, a Carol virando uma oportunidade.